Boa tarde a todas, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao espaço virtual do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Sou Andréa Nogueira, responsável pelo centro. Antes, gostaria de fazer um pedido aberto de desculpas por todos os problemas técnicos enfrentados por vocês no processo das inscrições. Pois tivemos uma procura inigualável pelo curso, a introdução ao pensamento crítico. Este já é um indício, mais do que significativo, da dimensão que ele possui. Em nome do nosso diretor, Danilo Santos de Miranda, quero agradecer a todos os envolvidos. Aos parceiros de longa data, a editora Boitempo, na pessoa de nossa querida Ivana Jenkins, e equipe representada por Kim Dória, que sempre com muita paixão e valentia, mobilizam saberes por autores e títulos essenciais ao pensamento humano. Aos professores e pesquisadores que estarão conosco e aos teóricos que deflagram análises socioculturais estruturantes. Análises que, nas palavras do saudoso Rubem Alves, tenham a capacidade de despertar a sociedade que, hoje, mais do que nunca, se confronta com a sombra de uma noite fria, que somente o diálogo, o encontro, são capazes de desafiar. Assolapados pela pandemia da Covid-19, temos nossa única certeza nos valores construídos pela cultura, pois o SESC acredita que a cultura se constitui como um meio fundamental para a relação com o outro. Em sua imensa capacidade de diálogo entre todas as áreas humanas, nesses tempos difíceis que demandam a reflexão crítica, radical e comprometida com a construção das bases materiais de uma sociedade mais justa, democrática e plural. Este curso se propõe, assim, a apresentar um panorama de algumas das fundamentais obras do pensamento crítico contemporâneo. Ao longo de nossos doze encontros, serão apresentadas as reflexões de nomes incontornáveis para pensar a nossa sociedade, como Angela Davis, David Harvey, Domenico Lozurdo, Georgia Gambem, Stephen Messaros, Judith Butler, Maria Rita Kell, Michel Louvi, Nancy Fraser, Patricia Hill Collins, Silvia Federici e Slavoj Zizek, com a condução de alguns dos grandes pensadores brasileiros da atualidade. A permanência de todos na sala autorizam sua publicação a ser impostada semanalmente, no decorrer do curso, no site no YouTube, tanto do Centro de Pesquisa e Formação, quanto da Boitempo. E assim, com muita alegria, passo a palavra à querida Ivana Dinkins para apresentar a mesa de hoje, Slavoj Zizek, apresentada por nosso querido Vladimir Safatle, com a mediação de Silvia Viana e as demais mesas que compõem o ciclo. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Andréia, é um prazer para a gente, uma honra, mais essa parceria com o SESC. Eu queria agradecer toda a equipe do CPF, na pessoa principalmente da Andréia, mas também do Maurício, da Rosana, do Danilo, da Flávia. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos os participantes, dizer que nós temos quase mil pessoas hoje aqui, isso é incrível, muito bacana. Esse é um curso que há quatro anos a gente tinha planos de fazer. Eu queria agradecer também muitas das sugestões que nos enviaram de outras pessoas, de outros pensadores que precisam ser estudados e discutidos. Eu queria dizer que esse é um primeiro curso que a gente segue, a gente, aliás, tem feito isso, quer dizer, e várias das sugestões que já nos deram, principalmente de mais brasileiros, eu acho que faz muito sentido, que elas serão incorporadas e a gente espera que esse seja o primeiro de alguns cursos sobre o pensamento crítico hoje. Eu vou listar, a Flávia já falou quem serão os pensadores que nós vamos discutir, mas eu vou listar rapidamente. Ah, não, antes eu queria agradecer a equipe da Boitempo, incrível, a Flávia já falou no fim, eu queria agradecer também a Marisol, que está aqui nos bastidores nos ajudando, a Eleni, a Marina, a Arthur, toda a equipe de comunicação e toda a equipe da editora, de modo geral. A lista dos... Hoje nós teremos a aula sobre Zizek pelo Safakli, que, aliás, Zizek está na Eslovênia, o Safakli vai nos dar aula de Paris, vocês vão ver todo encapotado, ele não está com Covid, é porque ele está no frio. Então, hoje será a aula sobre o Zizek pelo Vladimir Safakli, a próxima será sobre o pensamento de Angela Davis, pela Raquel Barreto, David Harvey, por Raquel Rolnick, Nancy Fraser, por Clara Frateschi, Domênico Lascudo, pelo Jones Manuel, Maria Rita Kell, por Christian Dunker, Silvia Federici, por Sabrina Fernandes, Giorgio Agamben, por Patrícia Guterle, Judith Butler, por Carla Rodrigues, Estivan Mésaros, por Ricardo Antunes, Patrícia Riu-Tollis, por Winnie Bueno, e Michael Nui, por Fábio Mascaro Querido. Essas serão as aulas desse primeiro curso de introdução ao pensamento crítico hoje. A mediação de hoje será feita pela Silvia Viana, que é doutora em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, da Universidade de São Paulo. As áreas de estudo da Silvia são a Sociologia, a Crítica Cultural e a Filosofia. Ela é autora do livro Ritual de Sofrimento, que foi publicado pela Boitempo, na coleção Estado de Sítio, que é coordenada pelo Paulo Arantes, e é um livro que trata da cultura dos reality shows e o mundo do trabalho contemporâneo. Eu vou passar a palavra para a Silvia agora. E boa aula, Vladimir, boa mediação, Silvia, e muito obrigada a todo mundo que nos ouve aqui. Boa tarde a todos. Estou sendo bem escutada? Sim. Eu vou direto ao ponto, ou como fazemos no Netflix, eu vou skip intro, porque hoje a gente vai lidar com esse pensador que é uma encrenca, chamam de polêmico, mas grande parte do que se atribui a essa polêmica faz parte dessa obra. Por isso, eu acho ótima essa iniciativa da Boitempo, de ter um espaço para um pensamento mais sistemático, uma leitura mais sistemática, a respeito desse que aparentemente é um autor caótico. Eu disse que eu ia skip intro, já estou falando. Vamos, então, àquele que ficou encarregado dessa tarefa, que é o professor Vladimir Safatle, professor de filosofia, já bastante conhecido entre nós, porque, assim como o Zizek, o Safatle também é desses autores que buscam uma inserção mais ampla no espaço público. Ele é autor já de inúmeros livros, Cinismo e Falência da Crítica, O Circuito dos Afetos, se não me engano, o mais recente é esse Dar Corpo ao Impossível. Ele é estudioso da teoria social, da psicanálise e também da filosofia da música, entre outros. Então, já passo rapidamente a batata quente para o professor Vladimir Safatle. Fábio. Ok. Vocês conseguem me ouvir? Então, tá. Então, inicialmente, eu queria agradecer esse convite que foi feito pela Boitempo, para estar com vocês nessas circunstâncias um pouco absurdas, que está sendo frio, mas vai dar tudo certo. Também agradecer à Ivana pelo convite, agradecer ao SESC pela organização. Acho que, de fato, um curso dessa natureza vem em uma muito boa hora, porque, pela própria configuração dos autores, acho que trata-se de dar conta de uma gama muito variada de tentativas de atualização dos dispositivos críticos do pensamento. E também fico feliz de que essa tentativa comece exatamente por um autor, como a Silvia já descreveu, ele é um autor bem conhecido e polêmico, que é o Slavoj Gizek. Também queria agradecer o fato de estar aqui presente dentro dessa mesa com a Silvia, com alguém cujo trabalho eu admiro bastante. Então, eu gostaria de, sem mais delongas, fazer uma pequena apresentação, um pouco. Digamos, tentar estruturar qual é o lugar do Gizek dentro da configuração do pensamento crítico contemporâneo, quais são as linhas, digamos, de apoio, ou seja, de onde vem esse pensamento, o que ele realmente significa, e também quais são as linhas, digamos, de confrontação, as principais linhas de confrontação. Porque eu insistiria, acho que quem leu o Gizek percebe muito claramente pelo menos dois tipos de texto. Esses dois tipos de texto devem ser levados muito em conta, porque eles são as duas peças fundamentais de um projeto, como se disse aqui, bastante sistemático, de atualização de uma certa tradição crítica que articula, por um lado, marxismo, ou pelo menos algumas vertentes do marxismo, e por outro, a psicanálise, ou pelo menos algumas vertentes da psicanálise. É uma tradição que tem uma longa história, de uma certa forma, por mais singular que isso possa parecer, eu insistiria de ler experiências intelectuais como a do Gizek no interior dessa história, aquilo que a gente chamaria da história do Freud do marxismo, ou seja, que é uma história que começa já nos anos 20, com algumas das primeiras gerações de psicanalistas que se envolvem com o marxismo, e você tem desde o Reich até o Bernfeld, Otto Fenichel, e isso na França, porque essa que é a questão central, porque é daí que vem a leitura que o Gizek faz, na França ela ganha uma inflexão singular. Não são exatamente esses autores, mas vão ser autores que estão ligados a uma certa tradição muito forte do marxismo, principalmente a partir, pelo menos, dos anos 20, da discussão daquilo que se chamava na época de uma psicologia concreta, psicologia concreta significa aquela que não vai mais aceitar conceitos que são abstrações teóricas vindas de certos setores da psicologia, mas que vai a sua maneira tentar entender o sentido como o sentido produzido concretamente pela experiência da subjetividade, ou seja, uma espécie de recuperação do que seria, concreto, porque a recuperação seria a dinâmica fundamental, material da vivência, e é impossível não lembrar de um nome como Jorge Política dentro desse debate, que vai ser um nome muito influente, embora não seja exatamente o psicólogo, mas ele vai escrever um livro chamado Crítica dos Fundamentos da Psicologia, que vai ser muito influente para toda uma certa geração de psicólogos e de psicanalistas, entre eles o Lacan, e também alguns outros psicólogos que vão ser muito importantes para a formação do Lacan, como, por exemplo, Henri Vallon. Então, essa discussão, de uma certa forma, ela chega até os anos 60, ou seja, a figura fundamental, uma das figuras fundamentais, mas uma das figuras fundamentais dessa articulação entre marxismo e psicanálise, embora alguns não queiram acreditar, mas a história é implacável porque ela demonstra que as coisas não são exatamente dessa forma, não é possível não acreditar, quem vai fazer isso muito é o Lacan, não é à toa que nos anos 60 você vai ter uma espécie de junção importante entre o Lacan e o Tussé, boa parte daqueles que vão ser figuras fundamentais do campo lacaniano, eles vêm do autosserianismo e muitos vêm de um flerte muito forte com o maoísmo, um deles, por exemplo, é o Badiou, que vai ser também uma figura importante no debate com o Gija, que vai ser talvez um dos grandes interlocutores do Gija, que a partir dos anos 2000 principalmente, mas toda a chamada escola do campo freudiano que vai se formar a partir dos anos 80, ela tem na sua base ex-maoístas que estavam muito vinculados principalmente a gosto proletariene. Eu até diria o seguinte, a partir dos anos 60, o Lacanismo se divide, de um lado você vai ter esse grupo que vai ser mais ou menos institucionalmente organizado e que vai dar o tom do que vai ser o lacanismo oficial a partir de então e de outro você tem um grupo que vai se afastando paulatinamente, principalmente a partir de maio de 68, tem uma ruptura interessante, um grupo que vai se afastando por razões políticas também e vai se desdobrar de maneira cada vez mais autônoma e que vai ser composto por antigos alunos do Lacan que estavam vinculados à análise institucional, à experiência da análise institucional do Hospital de Santo Banco, com o Francisco Tosquéis, que foi, por exemplo, o João Ri e do Guattari, que era, até o momento em que ele lança o antiédito, é sempre bom lembrar, ele era um analisando do Lacan, Há uma ruptura interessante que você poderia desdobrar do ponto de vista político, porque ela também vai, a sua maneira, digamos, influenciar o pensamento do Júlio. O Júlio diz que aparece em um segundo momento dentro dessa história, ele aparece no final dos anos 80 e ele vem, ele tem já uma trajetória mais ou menos constituída, tanto política quanto acadêmica, ele vem daquilo que a gente chamaria hoje de uma espécie de escola eslovena, ou seja, que é um grupo ainda na antiga eugoslávia, que articula marxismo e psicanálise de uma maneira muito heterogênea, muito singular para o campo, e não é à toa que esse grupo vai acabar sendo um dos pouquíssimos grupos que preservam uma certa crítica marxista depois do fim das sociedades do socialismo da nova Laibar, que também fazia parte um pouco dessa nova arte eslovena, como se dizia à época, e também com várias figuras que vão ter algum tipo de trajetória política, que o próprio Júlio já que vai chegar a concorrer a uma das vagas do que seria o conselho presidencial da antiga eslovenia, mas depois ele não dá seguimento, mas eu insisto nisso, porque há um dado extremamente interessante, não poderia ser outro país do que a Yugoslávia, a antiga Yugoslávia, para desdobrar esse tipo de experiência. Desculpa te interromper, acontece que o seu vídeo travou por mais uns cinco minutos, e tem bastante gente pedindo para você voltar um pouquinho, deixa eu ver que ponto você estava, não vou saber dizer, mas se você puder voltar um pouquinho aí no ponto que você estava, ajudaria, pode ser? Estou vendo que alguém está falando que travou depois do Valum. Isso, foi isso. Tá, agradeço. Foi todo mundo que foi embora, mas tudo bem, vamos lá. Então, quando travar, eu vou ficar dando uma olhada aqui, se travar, vocês mandam, por favor, uma mensagem que aí eu percebo e paro. Então, vamos lá. Eu havia dito, na verdade, que se a gente quisesse entender a trajetória do Zizek, a gente deveria dar uns dois passos atrás e voltar um pouco à história do Freud e do marxismo, ou seja, já nos anos 20, porque, de uma certa forma, um pensamento como o dele era um desdobramento, essa junção entre psicanálise e marxismo, ela não nasce agora, ela é um elemento constituinte mesmo da história da psicanálise. Eu insistiria a vocês, a psicanálise tem no seu interior uma luta de classe, essa talvez seja uma das coisas mais interessantes da psicanálise como experiência intelectual. Por um lado, você tem uma corrente que vai flertar de maneira muito evidente com o processo de transformação social e estrutural, e, por outro, você tem uma corrente extremamente adaptativa que vai dar um tipo de nova disciplina social que todos nós conhecemos muito bem. É importante, quando se fala da psicanálise, lembrar dessa luta de classe interna à sua história, que ela constitui a sua história. E eu havia lembrado que, no caso da França, porque o pensamento do Gigi é que parte daí, ele é uma articulação entre alguma coisa que acontecia, de fato, na sociedade do socialismo real, de onde ele veio, que era antigo Yugoslávia, e uma certa recepção do pensamento francês contemporâneo. Então, no caso da França, esse Freud marxismo, ele começa também já nos anos 20, mas com um debate em torno daquilo que se chamava de psicologia concreta, que eu acho que é um pouco o que vocês ainda pegaram, porque o Valon apareceu, então, isso eu já tinha explicado. O fato é que essa psicologia concreta, essa ideia de que é necessário uma... o que a psicanálise traria de interessante, é uma concretude no sentido de uma experiência, de uma descrição material dos processos que, de fato, constituem a subjetividade, você tem uma gênese dos processos que constituem a subjetividade, uma gênese material vinculada a uma dinâmica social de conflitos, que esses conflitos possam ser conflitos familiares, ou que eles possam ser conflitos sociais, com a ordem social no sentido mais forte do termo. E é sempre bom lembrar que dispositivos como o superior, por exemplo, do Freud, ele não é só resultado de um tipo de internalização de disposições disciplinares no interior da família, ele é resultado da internalização de disposições disciplinares no interior do sistema de reprodução material da vida no sentido mais amplo do termo, ou seja, igreja, escola, empresa, tudo isso constitui um pouco instâncias morais de observação, produzem ideais sociais que, a sua maneira, constituem, então, horizontes de comportamento das subjetividades. Então, tudo isso para dizer, bem, essa tendência, ela é a tendência própria a uma experiência intelectual como a do Jacques Lacan, que é a base do pensamento do Zizek, e não é por acaso que nos anos 60 a gente vai ver uma articulação muito forte entre lacanismo e autosserianismo, ou seja, uma corrente importante do marxismo francês. tanto que aquela geração que vai constituir o núcleo, digamos, hegemônico do campo lacaniano vem do autosserianismo, são os alunos, são os ex-alunos do Autosser, Jean-Claude Milner, o Milet, o Renaud, o próprio Badiou, todos, o Rory Charsson, é todo um conjunto de alunos que, de sua maneira, vão constituir esse campo e vem, entre outras coisas, não só do autosserianismo, mas muitos tiveram um flerte contínuo com o maoísmo, principalmente através da gosto planetarriene e alguns, a gente não pode nem falar em flerte, porque eles, de fato, permaneceram dentro do horizonte maoísta, como, por exemplo, o caso do Badiou, que é um interlocutor fundamental para o Jígio, talvez seja o grande interlocutor do Jígio, no final das contas. Bem, eu até lembraria que, na verdade, acontece um fenômeno muito interessante do ponto de vista dessa história que a gente poderia chamar da relação entre o marxismo e o psicanálise, que, no caso do Lacan, ela se divide em dois. A partir de maio de 1968, você tem uma espécie de ruptura, uma ruptura que faz com que um grupo, não por acaso, esse grupo que é ligado a uma certa tradição maoísta, ele se preserva no núcleo, digamos, institucional do lacanismo e, com isso, ele se desdobra de várias formas e você vai ter um outro grupo que ele se descola e é um grupo que vinha, por exemplo, da análise institucional do Tosquéis, do pessoal do grupo de Laborda, do João Ri, que eram todos alunos do Lacan que sempre seguiam os seminários do Lacan e que vai dar, entre outras coisas, na esquizoanálise do Guatari. É sempre bom lembrar o Guatari, ele era um analisando do Lacan até uma ou duas semanas antes de sair o antiédito. Então, é importante lembrar disso, não por um anedotário, mas para vocês perceberem que você tem uma espécie de conflito também interno dentro dessa tradição que vai se desdobrar de várias formas. Bem, o Zizek aparece no segundo momento no interior dessa tradição nos anos 80, ligado um pouco a esse núcleo hegemônico e não é à toa, entre outras coisas, que um dos eixos dos conflitos, dos embates é a respeito não só dos desdobramentos teóricos dessa heteroxia, disso que começa como um lacanismo e depois se desdobra de outra forma, não só uma crítica aos desdobramentos teóricos, mas também as consequências políticas, as práticas políticas desses grupos. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas eu lembraria antes de chegar nesse ponto que o Zizek, quando ele chega no interior do lacanismo, ou pelo menos quando ele vai fazer uma tese de doutorado com Jacques Lamillet no final dos anos 80, essa tese data em um dos primeiros livros dele que saem na Europa Ocidental e também é o primeiro livro a ser traduzido no Brasil. Ele é traduzido no começo dos anos 90, ele passa um pouco em colume, ele não tem muito debate em torno, que chama o mais sublime dos histéricos, Hegel com Lacan, que é a tese de doutorado, é um livro que redunda na tese de doutorado do Zizek. No caso do Brasil, é sempre bom lembrar, você tem dois livros que saem nesse momento, esse e o Sublime Objeto da Ideologia, e depois, dez anos depois, aí a Boitempo retoma através do Bem-vindo ao Deserto Real, ela retoma a publicação e aí ela publica praticamente a extensão da obra, todos os livros mais importantes. Mas, de uma maneira interessante de perceber, a gente fica mais ou menos dez anos num gap, e nesses dez anos muita coisa acontece. Mas, voltando ao que eu estava falando sobre o lugar do Zizek, no momento em que ele aparece dentro desse cenário do lacanismo, ele já chega com uma experiência política, uma experiência teórica já consolidada, porque ele vem de um movimento da antiga Iugoslávia, que era depois da Eslovênia, que vai dar nesse grupo, que é um grupo de artistas, de acadêmicos, e de pessoas que vão ter uma certa experiência política. Vou até ver a lembrada de vocês, dentro desse grupo você tinha até grupos como esse grupo de rock industrial que chegou a ter um CD lançado no Brasil, chamava Laiba, que também faz parte dessa mesma, com uma série de, digamos assim, de diálogos internos bastante interessantes, mas você também vai ter pessoas como o próprio Zizek que vão tentar ter alguma forma de intervenção política direta, que ele chega a ser candidato a uma espécie de conselho presidencial da então recente Iugoslávia, mas depois ele abandona, mas isso é para dizer que ele já vem com um programa próprio, e o seu programa é, bem, esse grupo ele se desdobra na Iugoslávia, é sempre bom lembrar dentro do quadro dos pais de socialismo real, a Iugoslávia tem uma posição extremamente singular, ela é a sua maneira, a pátria do socialismo de autogestão, da temática da autogestão, e, claro, aí vem a coisa interessante, talvez isso explique um pouco sobre os temas que vão se desdobrar dentro do pensamento do Zizek, é a ideologia do partido Iugoslávio é uma crítica da burocracia estatal, é uma crítica da degradação burocrática do comunismo, que era o eixo fundamental da peculiaridade do Tito em relação a todos os demais naquele campo daquele momento. E aí, é claro, toda a questão interessante para eles é como essa crítica à burocracia, como essa defesa da autogestão, ela também se consolidava como uma ideologia, ou seja, ela entregava muito pouco daquilo que ela realmente prometia, porque, entre outras coisas, tratava-se de lembrar como uma certa distância para que o poder funcionasse, o poder podia aparecer como uma crítica às suas próprias injunções, só que essa crítica não deveria ser levada, digamos, na sua literalidade. Então, toda essa dinâmica da dupla lei, do enunciado, da enunciação, do que se diz e do que realmente se espera que se faça, que vai ser fundamental, por exemplo, na maneira com que o Gilles recupera uma certa crítica da ideologia para além das figuras da falsa consciência ou para além das figuras da reificação, retomando um topos, que era o topos do cinismo como forma de racionalidade, uma espécie de razão cínica vindo do Slaughter-Jacques, mas ele desdobra de uma maneira muito mais sistemática. Isso faz sentido, volto a insistir, dentro, inclusive, do horizonte do qualiparte, no qual o funcionamento estatal do discurso do poder, ele tem uma especificidade muito grande, que lhe permite ter uma sensibilidade para certos fenômenos que depois ele vai encontrar nos ditos países ocidentais. Então, simplesmente para dizer, ele vem com um programa já, e esse programa consiste, entre outras coisas, em recuperar a potencialidade crítica da psicanálise, articulando com um certo marxismo, digamos, não ortodoxo, um marxismo que tivesse uma capacidade crítica, uma recuperação das temáticas da crítica da ideologia em outra natureza. De fato, a questão da crítica da ideologia é uma questão central para ele, pelo menos para os primeiros textos. Então, mais uma vez, eu insistiria também num aspecto que me parece bastante importante dentro desse debate, é que esse modelo de crítica, ele chega, inclusive, no Brasil, logo no começo, alguns anos depois, os primeiros livros do Gizek são traduzidos no Brasil, dois deles, o mais sublimo dos histéricos, que é a tese de doutorado e o sublimo objeto da ideologia, mas durante dez anos nenhum livro é traduzido porque essa primeira inserção do pensamento do Gizek no Brasil não vai ter ressonâncias, ela vai se dar em larga medida, estritamente dentro do campo psicanalítico, dentro de um certo setor do campo psicanalítico, e diga-se passagem, dentro do campo psicanalítico, os seus textos eram vistos com muito receio, porque eram compreendidos como o que se chamava à época psicanálise aplicada, ou seja, um tipo de uso pretensamente indevido das categorias psicanalíticas para analisar fatos sociais. O que nunca foi isso, é sempre bom lembrar, primeiro porque o termo psicanalítico aplicado não faz o menor sentido, porque, bem, desde o Freud a psicanálise se entende também como uma crítica da cultura. Se fosse assim não faria sentido algum todos os textos sobre cultura, os textos sociológicos do Freud são um eixo fundamental da sua reflexão. Agora, por outro lado, é sempre bom lembrar que, na verdade, tratava-se de mostrar como uma compreensão do que significa o inconsciente, uma compreensão do que significa as estruturas fundamentais da fantasia, dos sintomas, elas implicam necessariamente em uma recompreensão estrutural das potencialidades imanentes da vida social. Porque, em última instância, a psicanálise não se realiza, ela não pode se realizar, ela só pode se realizar com uma teoria da emancipação. Ou seja, a estrutura do sofrimento profissional psíquico que são objeto fundamental da clínica, elas são, na verdade, ressonâncias de estruturas de sofrimento social. E não é possível a clínica se desvencilhar da natureza social do sofrimento psíquico do qual ela trata. Então, em última instância, as modificações estruturais das posições do sujeito em relação ao seu desejo, elas não são simplesmente fatos subjetivos. porque não existe fatos subjetivos para uma teoria como a psicanálise. Porque não existe essa distinção entre o subjetivo ou algo parecido com o subjetivo e o social. Porque o sujeito é resultado de um processo de internalização de dinâmicas e de normatividades sociais. Então, qualquer modificação dentro da sua estrutura é uma modificação na relação a tais normatividades. Então, já é uma modificação na sua posição enquanto sujeito social imediatamente, sem mediação. Então, eu diria, de uma certa forma, vale o que o Adorno de uma vez compreendeu sobre o Freud. A teoria psicanálise destrói a psicologia como teoria da vida interior. Ela perde completamente o sentido, ainda mais vindo de uma tradição como o Lacanismo, que eu havia dito a vocês. Um dos eixos importantes de geração dessa perspectiva vem do que a gente chama da psicologia concreta do Politzer, que era uma crítica da vida interior, uma crítica radical da noção de interioridade. Então, dito isso, talvez fique claro, por exemplo, esse é um pouco o trajeto que eu faria para entender um pouco de onde vem o giro. Só que, é claro, a sua, como a Silvia mesmo lembrou, quer dizer, ele vai ter uma presença no interior do debate público muito forte, porque, a sua expectativa teórica não vai se resumir a essa recuperação, a essa atualização dessa tendência constituinte de uma certa tradição do pensamento crítico do século XX, que articula Marxismo em psicanálise. Ele também vai, a sua maneira, entrar em um debate, que é um debate que vai ser o debate político da época, a nossa época. Então, ele vai entender que essa articulação lhe permite entrar nos debates políticos fundamentais da nossa época. Em especial, ele começa, daí que vem, é uma crítica a, bem, hoje em dia, digamos, são tendências que nem mais são nomeadas desta forma, mas é uma crítica àquilo que se chamava a época de estudos culturais, na época, assim, no final dos anos 80, começam os anos 90, estudos culturais, e aquilo que se chamava a época de multiculturalismo. Então, esses são os eixos iniciais da sua polêmica, do seu horizonte polêmica. Bem, agora, essa polêmica se desdobra, ela vai se desdobrando até chegar, atualmente, em uma polêmica muito acerba contra aquilo que ele entende como uma espécie de deriva identitária das teorias de reconhecimento. Agora, eu queria, antes de entrar na polêmica, tentar explicar um pouco, pelo menos a meu ver, qual é a posição dele, por que essas polêmicas são importantes, e o que, de fato, lhe move do ponto de vista teórico. Bem, eu poderia lembrar, para começar, para o começo de conversa, de uma afirmação que ele fez na entrevista que me parece bastante sintomática, porque isso explica, entre outras coisas, também a singularidade das leituras que ele faz de dois dos autores fundamentais da sua trajetória, que é o Hegel Lacan, que vem desde a sua tese de doutorado. Uma leitura que é muito recuperada, muito repetida em vários momentos, aqueles que gostariam de ter uma visão mais sistemática, eu acredito que, no final das contas, de fato, o livro no qual esse debate aparece de forma mais organizada e mais sistemática é menos que nada. Também tem uma tradução em português, uma bela tradução em português, pela Boitempo, e que eu recomendaria, acho que talvez seja um dos livros mais, pelo menos do meu ponto de vista, um dos livros mais bem-sucedidos do Gigi, desse autor que tem pelo menos 20 ou 30 livros na sua conta. Mas eu insistiria nesse trecho que eu queria lembrar vocês, que é o seguinte, eu cito aqui, o sujeito é inerentemente, o conceito de sujeito é inerentemente político, no sentido de que sujeito, para mim, denota uma partícula de liberdade, já que ele não fundamenta suas raízes em uma substância firme qualquer, mas ele se encontra em uma situação aberta. Essa frase é interessante porque ela sintetiza vários elementos que são contraintuitivos. O primeiro deles, é importante, é perceber essa disjunção, há uma disjunção bastante evidente e, digamos assim, que anda na contramão de uma certa tradição da filosofia moderna, que é a disjunção entre sujeito e substância. De certa forma, nós aprendemos que o sujeito, na verdade, é o nome de uma entidade substancial que determina, à sua maneira, alguns atributos que lhes são próprios, constituindo, assim, um núcleo fundamental, digamos, de organização do campo da experiência. o que ele faz? E aí vem toda a questão. Por isso que essa relação entre o Rígula é importante, não só do ponto de vista teórico, mas também político. Vamos começar do ponto de vista teórico e entender quais são as consequências políticas disso. Ele vai insistir? Não. Mas existe uma tradição no interior do pensamento filosófico ocidental que vai dizer exatamente o contrário, que o sujeito é uma entidade não substancial. Não substancial isso significa ele não tem atributos que lhe determinem de maneira fixa e estável. Ou seja, ele é uma entidade aberta. Bem, é interessante perceber como se vocês quiserem, talvez um dos primeiros a falar isso por incrível que pareça, desta forma, ou seja, articulando o sujeito em liberdade, é o Sartre, num livro chamado Situações, onde ele fala sobre o conceito de liberdade no Descartes. E por que o Descartes? Porque ele vai dizer, vejam que interessante, o que acontece no Descartes é que a liberdade aparece como um dispositivo de transcendência. Quer dizer, se vocês lembrarem das meditações, então o sujeito cartesiano é aquele que vai recusando a certeza dos sentidos, recusando a sua própria imaginação, até o ponto dele aparecer com uma entidade completamente não substancial. Lembrem, por exemplo, na segunda meditação que o Descartes fala, quando ele diz pela primeira vez se eu sou, eu existo. Penso, logo existe. Códito, argosum. Vai dizer, bem, agora que eu sei que sou, eu preciso tomar cuidado para não me tomar por algo que eu não sou. Ou seja, eu não tenho nenhuma determinação clara sobre aquilo que eu sou, mas eu sei que eu existo, porque eu duvido, porque a primeira afirmação do Código é dúbito ergo sum, duvido logo sou. Mas o que é interessante é que isso aparece no pensamento do Dígico e nas suas consequências políticas, porque esse desenraizamento, essa transcendência que é eminentemente negativa, porque ela não coloca nenhum princípio acima da experiência, mas ela lembra, em última instância, que aquilo que é da ordem do sujeito não se esgota nas suas determinações fenomenais, isso é uma partícula de liberdade, é um conceito de liberdade, é um conceito de liberdade que lembra, entre outras coisas, que aquilo que nós somos hoje não necessariamente descreve aquilo que potencialmente nós podemos ser, a maneira pela qual nós nos determinamos hoje não necessariamente descreve a potencialidade do que poderia se desdobrar na determinação da nossa própria existência. Então, vejam, aí entra uma ideia fundamental que é a ideia de que a negatividade própria ao sujeito é um operador político. E aí, mais uma vez, então, ao invés de vincular sujeito à substância, ele vincula sujeito à negatividade, sujeito à ausência de determinação substancial. Essa negatividade, no entanto, vocês percebam, é uma negatividade, ou seja, desculpa o perronazo, mas a tautologia é uma negatividade no sentido de que ela é uma atividade, é uma forma de ação, é uma forma de ação baseada em uma espécie, digamos, de excesso das potencialidades em relação às possibilidades atuais de determinação. Aquilo que é da ordem da potencialidade própria ao sujeito excede as determinações sociais postas. Então, é isso que, de uma certa maneira, impulsiona a fidelidade à tal negatividade, impulsiona tais sujeitos a saírem das determinações atuais. Então, vejam o que ele tira disso, quais são as consequências que ele tira disso, dessa teoria do sujeito como negatividade. E aí, antes de mais nada, isso explica muito por que que o Marx do Gizek é um Marx hegeliano. É um Marx que recupera uma certa teoria do sujeito, só que é uma teoria do sujeito que não é pensada sob a forma de uma consciência histórica reflexiva. Talvez vocês possam ver isso dentro de uma tradição mais lucatiana de uma... Vocês vão ter uma aula sobre mesários, imagino que talvez isso possa aparecer por aí. Não é a posição do Gizek. Porque, na verdade, ao invés do sujeito pensado sobre uma consciência histórica reflexiva, ou seja, não é uma consciência histórica, é um inconsciente histórico de uma certa teoria. E aí vem toda uma questão importante, com toda a sua irreflexividade, com toda a sua indeterminação, com toda a sua... E, no entanto, com toda a sua universalidade. E aí vem uma questão interessante. E aí a gente começa a entender por que esse conflito com o multiculturalismo e depois com os desdobramentos, digamos... O termo é ruim, eu nunca gostei do uso do termo identitário dentro desse debate, mas é como ele usa também. como eu só estou apresentando, então acho que é possível usá-lo. Mas por que essa crítica? Porque, de fato, trata-se de insistir, existe toda experiência política, toda crítica política efetiva, procura realizar uma universalidade verdadeira. Uma universalidade que ainda não se realizou enquanto tal. não é uma universalidade, por exemplo, dos direitos universais. Não é uma universalidade, digamos, daquilo que todos, todo e qualquer, toda e qualquer pessoa, não sou ele, toda e qualquer pessoa, todo e qualquer indivíduo tem direito a. Então, não é essa universalidade normativa. Então, não é uma... Eu insistiria, não é uma universalidade por atribuição. Quando eu falo a integralidade dos elementos de um conjunto, eles têm entre si pelo menos certos atributos idênticos. Então, você universaliza por atribuição. Essa, na verdade, é uma universalidade de outra natureza. Porque ela é marcada pelo fato de que é como se você falasse o que há de universal em todos os elementos de um determinado conjunto. Todos eles não são idênticos a si mesmos. Todos eles não se esgotam nas suas próprias determinações. Vocês percebem? Agora, vocês entendem a articulação importante entre negatividade e universalidade? isso permite um tipo de, mais uma vez, uma universalidade não normativa, não por atribuição. Ou seja, mas você cria um campo no qual todos os elementos desse campo, todos os sujeitos, se vocês quiserem, eles encontram um campo comum pelo fato de nenhum deles ser idêntico a si mesmo. Nenhum deles se determinar de maneira integral. Então, todos eles têm um campo de indeterminação que, a sua maneira, os unifica. Então, a indeterminação aparece como elemento importante dentro dessa outra ideia de universalidade. Então, qual que seria a consequência política disso? Que ele procura tirar? é a ideia de que, entre outras coisas, essas duas consequências. Uma delas é essa negatividade ela, então, vai se manifestar sobre as formas da recusa da realidade. E aí tem uma distinção importante que aí vem do Lacan entre real e realidade. Realidade como aquilo que é intersubjetivamente partilhado, como condição para a reprodução da vida social e o real como aquilo que, de uma certa maneira, aparece como ruptura. Toda uma ideia de real como ruptura que é um dos eixos fundamentais da maneira como o Gilles já que lê o Lacan. A importância dessas dinâmicas do real. Essa ruptura é uma ruptura de estrutura. O real produz uma ruptura de estrutura. Então, aqueles que entendem o lacanismo como um estruturalismo, vocês percebem, eles erram. Porque é um estruturalismo mitigado. Um estruturalismo não tem nem lugar para a ideia de sujeito, diga-se em passagem. Lembra o que o Lévi-Strauss falava, não são os homens que pensam nos mitos, são os mitos que pensam nos homens e a sua revelia. E ainda por cima, é possível mesmo dizer que os mitos pensam entre si. Você percebe a ideia de um sujeito que, de uma certa forma, tem algum tipo de operação de reflexividade, ela perde muito do seu sentido dentro do estruturalismo clássico. Essa não é a posição do Lacan. A gente compreende muito bem. Então, a posição do Lacan, entre outras coisas, é o sujeito produz atos, atos que, à sua maneira, rompem estruturas. Só que ele não produz como deliberação, ele não produz como decisão, ele não produz como um sujeito consciente, ele permite que essa produção ocorra através de uma dinâmica que é uma dinâmica, digamos, inconsciente. Ou seja, uma dinâmica que não pode ser compreendida, mais uma vez, sobre as figuras aristotélicas clássicas da deliberação e da decisão. Então, de toda forma, o que faz o Gigi? Ele diz, mas esse elemento é o elemento fundamental que, a sua maneira, ele explica o que leva sujeitos a procurarem rupturas estruturais. que não... Ou seja, claro, você pode falar, mas isso é muito abstrato. As pessoas procuram rupturas estruturais da ordem por questões vinculadas à injustiça, por questões vinculadas à redistribuição injusta, por questões vinculadas à pauperização social, por questões vinculadas, digamos, à dinâmica de espoliação de opressão. Eu insistiria, se tem alguém que, o Gigi pode ter uma série de críticas, mas uma que nós não poderíamos fazer é que ele negligenciaria essas dimensões dos processos sociais. Só que, mais uma vez, lutas contra a opressão, lutas contra processos de injustiça social, lutas contra a expoliação, não necessariamente dão em rupturas estruturais. Elas podem dar em modificações locais, elas podem dar em reformas regionais, como a gente já viu inúmeras vezes, inúmeras vezes. Não há nenhuma regra imediata que faça uma passagem de uma para a outra. Por isso que ele mobiliza um elemento a mais. Isso que eu acho talvez seja interessante uma discussão. O elemento a mais é, além desses processos, para que uma ruptura estrutural ocorra, é necessário também uma desidentificação radical dos sujeitos com a ordem. Ou seja, é necessário uma negatividade radical dos sujeitos com a ordem. Um, eu não me encontro nesta ordem. Eu não tenho, eu não, e dela eu nada espero. E dela eu nada espero. Ou seja, daí porque ele junto com o Badiou são dois que vão lembrar. Olha, todo o processo revolucionário é a produção de um homem novo, o homem no sentido antropológico, de um novo sujeito. Sem essa produção de um novo sujeito, não há esse processo no sentido, na sua potencialidade efetiva e real. Então, daí essa ideia de, de uma certa forma, sem negligenciar todas as dinâmicas. digamos, vocês conhecem várias intervenções do Zizek no que diz respeito às críticas sociais, ou à perda de dinâmicas de luta de classe, em certas estruturas de luta, em todas essas coisas que todos nós já conhecemos bem. O que é interessante é pensar como alguém que insiste nesse ponto em vários momentos, ele vai insistir também em uma outra dimensão, que é, sim, mais para que um processo de ruptura, de transformação estrutural das nossas formas de vida seja, de fato, possível mais do que as temáticas de uma redistribuição justa, mais do que as temáticas do fim da espoliação, mais do que as temáticas da crítica dos múltiplos processos de opressão no interior do tecido da vida social, é necessário também um horizonte, que é um horizonte, digamos, do desejo de uma nova subjetividade, de uma nova forma de sujeito, ou seja, que possa, à sua maneira, ou seja, realizar algo da ordem, da liberdade, tal como ela não foi realizada até agora. E, mais uma vez, porque a redução das demandas da liberdade, essas dinâmicas, digamos, de reconfiguração dos processos de circulação de bens e riquezas no interior, ou do processo de partilhas de estruturas de poder no interior da vida social, ela, por mais legítima que ela seja, ela não nos leva a um processo revolucionário, necessariamente. Ela pode levar, mais uma vez, a um processo de ruptura pontual, a um processo de reforma estrutural, como nós vimos várias vezes. e uma coisa interessante no caso do Giger é essa insistência de que é necessário pensar as condições de uma política revolucionária, mais uma vez. É necessário que a ideia mesmo de revolução não seja abandonada, que ela não perca sentido. É necessário que todas as lutas sejam medidas a partir deste horizonte. Então, daí, entre outras coisas, todo o seu esforço de recuperar figuras revolucionárias fundamentais. Então, por exemplo, Robespierre, que ele organiza uma série de textos, o Lênin, que vai também organizar uma série de textos do Lênin, que acho que tem até também na Boitempo, o volume que ele organizou, e a recuperação de certas... Quer dizer, não do mal, quer dizer, tem um livro dele sobre o Mao Tse-Tung, mas é uma coisa muito lateral, acho que o horizonte é mais ou menos outro. E umas tiradas infelizes sobre o Estado, isso é verdade, que aí poderia ser pensado de outra forma. De toda maneira, estou vendo aqui o horário, acho que talvez vocês tivam pedido uma hora, acho que até passei um pouco de uma hora, acho que a gente poderia parar por aqui para a gente poder ter o tempo para a discussão, para o debate, para as perguntas, para poder trazer mais algumas outras coisas que vocês acharem interessantes. Bem, a princípio era isso, muito obrigado. Ok, então, bom, acho que o Vladimir passou aí por inúmeros assuntos que valeriam cada um deles, uma daquelas perguntas estilo psicanálise, fale mais sobre isso. Eu vou começar aqui trazendo uma pergunta minha desse tipo, fale mais sobre isso, mas buscando trazer, então, para esse âmbito do caráter de intervenção política do Zizek no valor do momento, e eu acho que as últimas intervenções dele a respeito da nova direita, que nos interessa imensamente, tem trazido um questionamento que ele não desenvolve, tendo por base todo aquele desenvolvimento que ele fez a respeito da questão do cinismo e da crítica que ele elaborou ao longo de toda a década de 90, dos posicionamentos políticos, ideológicos, cínicos. ele tem sugerido nos textos a respeito mais do Trump, eu não me lembro dele ter algum texto mais, enfim, pensando a questão do Brasil, porque eu acho que a nossa questão é bem mais particular ainda, mas, ele tem sugerido que, primeiro, o texto a respeito da eleição do Trump, quando ele diz que foi uma das grandes polêmicas, mais atuais, do Zizek, quando ele diz o Trump diz a verdade, ele não diz diz a verdade, ele diz é a verdade, e isso já foi, não foi nem polêmica, foi um escândalo, né, então ele diz eu votaria no Trump. E tem esse texto aqui que há boi tempo, eu vi essa semana, a respeito da invasão do Capitólio, e ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o Trump é o traidor daqueles que acreditam na parolagem dele. E aí, o que eu acho interessante da gente pensar aí recuperando aquela teoria do Zizek, que é a teoria do cinismo, que, para mim, eu acho o ponto central da obra do Zizek é o seguinte, como assim essas pessoas acreditam e agem de acordo com essa crença. Aquele, portanto, que se manteria como cínico é o Trump. Agora, que fenômeno novo é esse de pessoas que não mais estabelecem um distanciamento subjetivo com relação àquilo que elas acreditam, pelo contrário, elas parecem se identificar ao ponto, isso o Zizek não diz, já sou eu levando adiante, porque ele não elabora, ele não sistematiza isso, mas levando adiante a ponto de realizar um ato, no sentido do Zizek. Muito do que essa nova direita faz, mais uma vez que estou dizendo sou eu, tendo por base a concepção de cinismo do Zizek, muito do que essa nova direita faz, se aproxima de uma dimensão quase revolucionária daquilo que o Zizek entende por revolucionária. Evidentemente que tanto o Zizek quanto eu colocaríamos os pontos cegos dessa dimensão revolucionária, mas de qualquer forma são pessoas que têm sistematicamente rompido com aquilo o que entendíamos como a ideologia cínica. E isso é perturbador ou deveria ser perturbador para nós esquerda, que deveríamos ocupar precisamente o lugar da desidentificação completa com o status quo, que é pelo menos o que essa nova direita proclama a todo momento. Trump, Bolsonaro, Trumpista, a todo momento é a desidentificação completa com o status quo, de supremo ao capitólio. Pelo menos isso que o Zizek está dizendo deveria nos espantar. Claro, sempre olhando para o ponto cego, que no caso seria uma revolução dentro da ordem, mas pelo menos essas pessoas estão sendo capazes de romper com o que estava posto de alguma forma. É isso, falei para caramba, desculpa. Resumindo, retomar aquilo que você falou muito rapidamente, que é a ideia de cinismo do Zizek a partir da questão da nova direita. Desculpa o tempo. Sim, eu acho muito interessante a tua colocação, Silvia. Eu diria duas coisas. Por um lado, de fato, você tem todo um trabalho dele de explicitar como a posição cínica como elemento fundamental da preservação da ideologia de um capitalismo que se dizia pós-ideológico, se dizia um capitalismo para além de todos os sistemas de crença, ela produz duas formas possíveis de ato. Uma dessas é essa passagem ao ato que a nova direita realiza. Aí teria uma discussão interessante sobre qual a estrutura diferencial de um ato e de uma passagem ao ato. Mas, antes de chegar nisso, eu diria duas coisas. A primeira delas, por exemplo, figuras como o Trump preservam e não preservam o cinismo. E acho que é importante jogar com essa dualidade. Preservam por quê? Entre outras coisas, não é à toa que são figuras caricatas, não é à toa que são figuras que parecem que ironizam a si mesmo a todo momento. O Bolsonaro tem essa característica fundamental. São figuras que você não pode levar a sério aquilo que eles falam. E a todo momento eles mostram isso. Eles mostram que, de uma certa maneira, aquilo que eles falam deve ser lido em duas chaves. Não deve ser lido... Quem define se deve ser lido literalmente ou não são eles, não somos nós. Que é uma figura clássica, eu diria, do autoritarismo. você nunca sabe onde está o sujeito. Essa é uma questão fundamental de uma perspectiva autoritária. Você nunca sabe, afinal de contas, até que ponto você deve realmente levar a sério as injunções do poder. O poder, a todo momento, de uma certa forma, ri de si mesmo. O Adorno já descrevia isso na estrutura dos líderes fascistas, como eles representavam o seu próprio entusiasmo. Ok, tem essa dimensão, só que tem uma outra, que eu acho que é a que você levanta, que é a dimensão mais... Cortou? Foi isso? Que sumiu tudo aqui? Não, não. Não, tá aí. Não, tá bom. Que eu acho que é a dimensão mais preocupante, que é, de fato, aí eu também acho, por mais que o Dijer tenha encontrado uma forma, talvez, performativa, não muito feliz, falando, não, mas eu votaria no Trump, mas tem um elemento muito interessante aqui, que é mais ou menos o seguinte, é lembrar, vejam, eles estão em processo revolucionário. A nova direita, ela opera uma contra-revolução, mas dentro de uma contra-revolução, o termo fundamental é revolução. Isso significa, entre outras coisas, você é animado por uma dinâmica de ruptura institucional, na qual o desejo, uma espécie de desejo anti-institucional, que constitui o cerne da experiência social atualmente, só encontra uma vocalização. que é a vocalização da extrema-direita. Então, ela vai ganhando, se ela não ganha hegemonia, ela ganha uma resiliência impressionante, como nós estamos a ver também no Brasil. Quer dizer, mesmo que você não chegue na maioria da população, mas você tem 30, 30 e poucos por cento que são absolutamente resilientes, ou seja, que não vão cair em hipótese alguma, independente da catástrofe. Por quê? Porque eles estão em dinâmica revolucionária de ruptura. e é um dado absolutamente impressionante, como todos, você falou muito bem, todos os nossos discursos, eles estão presentes na extrema-direita com sinal invertido. Só que tem um detalhe, esses discursos não estão mais presentes do nosso lado. Entendeu? Então, você não tem uma dualidade, você não tem uma polarização entre duas possibilidades anti-institucionais. você tem uma possibilidade institucional e uma estratégia extremamente inteligente, que é fazer com que nós sejamos obrigados a ocupar o discurso da ordem. Então, nós acabamos sendo o discurso da ordem e a extrema-direita é o discurso da ruptura. Nós saímos para defender o Capitólio, falando, não, mas veja bem, a estrutura institucional deve ser respeitada, a democracia liberal deve ser respeitada, e eles fazem o papel da ruptura. Eu acho que era isso que ele estava levando, esse tipo de risco que ele estava levando em conta, e que, de fato, é um risco que foi ganhando cada vez mais força, e que, se nós quisermos entender a força da extrema-direita hoje, eu insistiria, tem duas formas da gente ler. Existe uma forma deficitária, que, assim, a extrema-direita cresce porque há déficits, há déficits de compreensão, então, eles não são capazes de compreender uma série de coisas, certo? Há déficits, então, ligados à estrutura dinâmica de ressentimento, certo? Há déficits ligados às dinâmicas de reconfiguração da presença social de grupos que, então, estavam marginalizados, então, você tem a tensão desse tipo. Todos esses elementos, eles podem ser mobilizados, e todos eles têm algum, algo de controle de verdade. Só que, você percebe, é sempre uma leitura deficitária, e a gente não consegue entender o que eles estão, de fato, positivamente, tentando produzir. Não que eu ache que essa positividade seja defensável, mas, para entendê-los, é importante perceber o que, de fato, os move, e não são só essas dinâmicas que lhes movem, certo? Existe uma dinâmica revolucionária, como todo o processo, todo o processo fascista foi assim, a sua história é essa, certo? Agora, a questão que me parece importante dentro dessa dinâmica é como o Gigi, é que ele insiste num ponto, que é um ponto que talvez seja bom ainda insistir mais dentro dos nossos debates, é que essa dinâmica nos fez, nos colocou em uma posição de sermos obrigados a defender aquilo que até pouco tempo nós criticávamos, e de ter uma redução radical do horizonte das nossas expectativas que pode ser mortal, que pode ser completamente mortal. Um tipo de horizonte que, no final das contas, o democrata conseguiu colocar uma vice-presidente negra no poder. Quer dizer, o sequinho, que você vai ver depois o histórico, alguém que tem um histórico extremamente deplorável, de um punitivismo o mais conservador possível. Mas isso demonstra o quê? Que dentro desse processo, nosso horizonte se retraiu de maneira muito forte, e se ele se retraiu de maneira muito forte, é possível que isso seja o início de uma espécie de perda radical do nosso, não só a nossa capacidade de fazer a sociedade avançar em direção à emancipação, mas também a nossa capacidade de criar hegemonia. De criar hegemonia. está certo, Patlin, muito obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa, você prefere ir respondendo as perguntas do público uma a uma, ou você é mais da turma dos blocos? Quanto tempo a gente tem? 17, 14, vamos por aí, sei lá, 50 minutos, é isso? Ou alguém da Boitempo me dê bronca, mas eu daria mais todo esse tempo. Vamos fazer de 3 em 3, eu vou anotando aqui. Vamos fazer de 3 em 3, então, então, vamos seguir, já que eu já vim para a questão dos textos de intervenção, eu acho que a gente pode seguir essa percepção dos iséquios do mundo contemporâneo, então, eu vou tentar aqui organizar as questões segundo algumas lógicas, e a lógica primeira, então, já que a gente já entrou no assunto, vamos pensar as questões das intervenções mais contemporâneas dos iséquios, né? Pergunta do Marcelo Heider, essa paixão pela revolução não parece fantasia de grêmio estudantil muito poeril? Opa, Marcelo, talvez tenham perguntado isso em 1789, mas aí o safado ele quer responder. Por que existe tanta dificuldade de construção na vida real pela via institucional da grande política? Vamos ver aqui, temos aqui uma pergunta do Gabriel Santos, não, 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 não é essa, peraí, desculpa, é essa aqui, do Mauro, do Mauro Braga. Caro professor, o senhor poderia comentar os textos publicados por Zizek sobre a pandemia? Não lhe parece que esses textos, como a maioria dos textos de europeus sobre a pandemia, não conseguem dar conta de nosso cenário singular pandêmico aqui no Brasil? Vamos ver, vamos ver, mais questões a esse respeito. Outra questão de um fenômeno contemporâneo, professor, vê-se hoje em meio dos cancelamentos, o cerceamento dos diálogos entre autores campos de saberes distintos. Nesse caminho, pergunto como é impossível dialogar Zizek com a esquizoanálise e os estudos culturais. Acho que por hora já está bom, já tem cancelamento, pandemia. Já tem bastante coisa. Bem, primeiro, as duas primeiras questões, acho que elas se articulam. Se a paixão da revolução não seria nada mais do que uma má fantasia de gremio estudantil e também a ideia de que a construção da política, por que a construção da política pela via institucional não seria possível. Acho que elas têm uma articulação interessante. Eu diria o seguinte, eu entendo esse tipo de questão, só que eu lembraria três coisas. A primeira é, vejam que coisa singular a nossa época. A nossa época deve ser, na nossa época eu digo de 20, 30 anos para cá, deve ser a primeira época em 200 anos de história, em dois séculos de história, que trata a noção de revolução como uma mera fantasia. Eu diria, a noção de processo revolucionário, ela organizou a história do Ocidente de uma maneira, não só do Ocidente, mas de história global, se tem alguma coisa que permitiu a construção de uma história global, é a noção de processo revolucionário, ela organizou de maneira absolutamente explícita e forte, eu não digo desde a Revolução Francesa, ela poderia voltar atrás, voltar atrás, desde as revoltas camponesas de 1525 na Alemanha, onde a questão fundamental, embora ela fosse uma revolta marcada pela radicalização da reforma protestante, do Thomas Münster, mas ela tinha como elemento central a ideia de que, bem, as condições fundamentais do Reino dos Céus devem ser realizadas aqui e agora, ou seja, então você percebe essa possibilidade de que o sofrimento social produzido pelos processos de reprodução material da vida, pela configuração das estruturas de reprodução econômica, pelas dinâmicas de espoliação, pelas dinâmicas de opressão, que se articulam conjuntamente, opressão de raça, opressão de gênero, opressão ligadas às estruturas da sexualidade, essa possibilidade de que é possível uma ordem social que não seja a reiteração desse processo organizou toda a nossa história. Então, a não ser que o Grêmio de estudantes seja um Grêmio de estudantes histórico, mas de toda maneira eu diria, você percebe, o mínimo que eu acho que a gente poderia fazer é levar a sério o que foi um dos motores fundamentais do processo histórico no Ocidente. E que, entre outras coisas, mais uma vez, ele organiza dinâmicas nos seus múltiplos horizontes da história global, da China, à União Soviética, ao processo das lutas por emancipação dentro do continente africano. Então, você percebe, eu diria, ao contrário, isso mostrou, entre outras coisas, esse tipo de paixão da revolução, mostrou, entre outras coisas, as potencialidades, digamos, ou a procura, procura, porque você pode sempre falar, sim, mas essas revoluções não realizaram aquilo que elas prometiam. O que eu acho uma colocação extremamente problemática, porque, se você pensar bem, é um tipo de colocação que você pode descrever todo e qualquer processo histórico assim. O republicanismo também não realizou aquilo que ele prometia. As estruturas institucionais da democracia liberal também não realizaram aquilo que ela prometia. Os processos de enriquecimento que seriam imanentes às promessas da mão invisível do capitalismo não realizaram aquilo que ela prometia. Do ponto de vista do fracasso, o fracasso é muito claramente partilhado por todos. Mas isso significa simplesmente, entre outras coisas, que estas dinâmicas são dinâmicas de longa duração, são, digamos, de longa história. E é importante que elas sejam compreendidas dessa forma. Então, de nada adianta você falar, não, mas veja bem, os processos revolucionários não deram certo. Mas o que significa não dar certo? E qual é a onisciência histórica que me permite falar que eles não deram certo até agora, então eles não darão mais certo? Eu diria que o que a história pelo menos ensina uma certa humildade a esse respeito. Isso por um lado. Por outro, sobre a questão dos limites da construção da política pela vida institucional, eu insistiria mais uma vez, quer dizer, faz parte de toda a história da esquerda, mas, por exemplo, hegemônico da história da esquerda. Insistir, não é possível fazer nenhuma distinção brutais, estritas, entre processos de reprodução material e estruturas de organização política institucional da vida social. Não é possível fazer essa distinção. Então, se nós entendemos que não há só injustiças pontuais nessas modalidades de reprodução material da vida vinculadas ao capitalismo, mas há expoliações estruturais e que a sua maneira, quer dizer, agora que nós saímos das ilusões do Estado do bem-estar social, de acreditar que o processo de palperização, precarização, ele poderia ser minorado pelo enriquecimento contínuo da sociedade, a gente percebe como ao contrário, que o neoliberalismo vai nos mostrando, é que isso era simplesmente uma espécie de momento no qual a correlação de forças não permitia aquilo que as dinâmicas imanescentes do capitalismo realmente fazem, como a gente vê agora, é um processo radical de concentração e de espoliação, mesmo em situações de baixo, principalmente situações de baixo crescimento em individualmente estrutural como o nosso. Se isso é um fato, vocês percebem, isso nos coloca uma questão importante do ponto de vista do tipo de engajamento que nós temos à institucionalidade vigente ou não. Porque se esse é um fato, se esse é o horizonte efetivo das sociedades capitalistas, não é possível lutar contra esses horizontes e tentando preservar alguma dinâmica de resolução de conflitos que seriam imanentes à vida institucional que ela mesmo produziu, que o próprio capitalismo produziu, é contraditório. Então, se nós quisermos de fato realizar de maneira efetiva esta crítica à estrutura de espoliação do capitalismo, não é possível fazer ela sem se perguntar sobre, afinal de contas, a experiência democrática se realiza nessa vida institucional que nós temos ou essa vida institucional ela limita radicalmente a possibilidade da realização de uma vida democrática efetiva, ligada, entre outras coisas, a uma espécie de imanência do povo em relação aos seus próprios processos decisórios, algo que cada vez mais, do ponto de vista tecnológico, é possível ser realizado. Ok, isso é o que eu diria sobre as duas primeiras perguntas. Sobre os textos sobre a pandemia. eu entendo a colocação do colega de falar bem, parece-me que esses textos não são capazes de dar conta da singularidade dos processos que se dão dentro de cenários como o nosso, cenário brasileiro. Eu entendo e acho, de fato, que isso realmente acontece. E acho que aí tem uma questão, um problema estrutural, eu diria, de um certo pensamento de hemisfério norte que consiste, em última instância, em mesmo em situações globais, pensá-las, essas situações, a partir das incidências locais. Só que essas incidências locais não aparecem em uma instância e em uma instância me parece que muitas vezes ele acaba operando com uma certa filosofia religiana da história que parte do pressuposto de que existe uma espécie de universalidade concêntrica onde você tem certas sociedades que desenvolvem de maneira mais radical os princípios de contradição social. E essas sociedades que desenvolveram mais radicalmente os princípios de contradição social dariam a tônica para todas as experiências de emancipação em outras realidades geograficamente dispersas. Isso não é só um problema da filosofia regaliana da história, é um problema da filosofia marxista da história. Eu lembraria a vocês, basta vocês lembrarem o que o Marx fala sobre, por exemplo, o imperialismo britânico na Índia, no chamado Industão, ou o que ele fala sobre a guerra do óbvio na China. Só um instantinho, professor, havia travado em incidências locais. O senhor havia travado em incidências locais. Tá, tá. Então, o que eu estava dizendo é que eu acho que existe um problema desse tipo de teoria que é feita nesses países centrais, que é realmente pegar essas incidências locais como se elas fossem incidências, como se elas fossem a descrição global. Então, você não fala sobre o problema da pandemia na Europa, ou o problema da pandemia nos Estados Unidos, você fala sobre o problema da pandemia no mundo falando só sobre os Estados Unidos, ou no mundo falando só sobre a Europa. Então, e por que isso? No caso do Gigi, aí é uma crítica que eu tenho mesmo, que eu acho que muitas vezes ele acaba exposando os problemas de uma filosofia hegeliana da história, não só o lado interessante, mas também o lado problemático. E o lado problemático é mais ou menos o seguinte, para o Hegel, tudo se passa como se as dinâmicas de contradição social se acentuassem em certas realidades que vão, à sua maneira, entrar como horizontes para todas as outras realidades geografamente dispersas de emancipação social. O que acontece? As contradições vão mais rápido em certas localidades. O Marx também exposa essa ideia. Lembrando, não, a dinâmica do capitalismo se acelera em certas localidades geográficas, produzindo essas contradições imanentes que são a condição para que a emancipação social se realize. Então, o que acontece? De uma certa forma, isso leva o Marx, entre outras coisas, por exemplo, a fazer a defesa, não a defesa do imperialismo britânico, mas a defesa da necessidade do imperialismo britânico dentro de regiões como a Índia, chamado Industão, como a China, através da Guerra do Ópio, não porque ele ache que o imperialismo britânico vai trazer a racionalização e a modernização social, mas ele vai trazer a peste, é mais ou menos isso. Ele traz a contradição, ele tira essas sociedades no torpor, ou seja, então você tem a ideia de que tem sociedades que estão no torpor, então você tem ideias de que tem sociedades estáticas e tem sociedades dinâmicas. Isso tudo cria uma série de problemas extremamente, eu diria, extremamente graves e sérios. Me parece que algo disso fica, inclusive, em uma certa tradição do marxismo, do qual o Gigi faz parte. E isso produz essas tendências, por exemplo, em situações de fenômenos globais, tudo se passa como, bem, não preciso falar do resto, porque tudo vai se passar um pouco como se passa no centro, entendeu? Então, eu não falo da periferia, porque a periferia, de certa forma, ela tende a reproduzir o que o centro produz. E eu diria até que, no caso da pandemia, é quase o contrário, ou melhor, é o contrário, é aquilo, o que acontece na dita periferia é o que vai acontecer de fato no centro. A periferia só mostra primeiro o que vai acontecer. Então, é quase um mundo invertido nesse caso. Mas ela... Normalmente, não podemos... Não, ela... Acabei de falar. Gente, acho que tem gente aí com o microfone aberto. Por favor, desligar. Bom... Ok. Então, tem só mais uma questão do cancelamento. Desculpe. o cerceamento dos diálogos através do cancelamento. Eu diria o seguinte, eu tenho muito problema em falar deste fenômeno, porque eu sequer eu percebo ele. Cancelamento. Porque, eu diria, bem, esse tipo de, digamos, de bloqueio, de contraposição dentro de uma série de debates, isso não começou hoje nem vai terminar amanhã. É algo, acho que, constituinte do que é a experiência da circulação de ideias e de práticas. Até porque eu nunca acreditei que, para você falar o cerceamento do diálogo, é necessário que você acredite que em algum momento houve diálogo. É como se você pudesse falar, não, mas você tem posições, essas posições se dialogam. Não, as nossas posições teóricas não se dialogam, mas elas nunca dialogaram. Elas vão até um ponto e depois, num certo ponto, você pode, tudo bem, você pode não sair chutando ou fazendo acusações ad hominem. Isso é possível. Mas isso não significa que você tem algum... Acho que a figura do diálogo é uma figura muito ruim, em última instância, para descrever os processos de circulação de ideias e de práticas. A verdadeira figura é do confronto. É um confronto por quê? Porque você tem formas, não tem só, não é uma questão de você saber qual é o melhor argumento. Eu acho que é uma espécie de iluminismo poeril, esse que acha que não. O problema é o seguinte, o problema é que você não entendeu bem a minha ideia. Então, eu vou falar devagar, eu vou falar pausadamente, eu vou falar passo a passo, você vai olhar e falar, nossa, é verdade, eu não tinha entendido. Puxa vida, olha só. Não, não, então eu estava errado. Quer dizer, não é esse o processo que ocorre. O processo que ocorre é um processo de outra natureza. Você tem embates em relação a formas de vida diferentes. É isso que produz. As ideias não se produzem no ar, elas se produzem a partir da implicação com formas de vida. Então, você tem um momento onde você tem confronto de formas de vida. e dentro desse processo você pode fazer outras coisas que não o diálogo. Você pode desativar circuitos de afeto que fundamentam tais identificações da forma de vida. Mas ele não se dá sobre a forma de, olha, existe uma contradição performativa aqui. Então, essa contradição performativa te impede de dialogar. Até porque o processo não funciona dessa maneira. Eu insistiria muito nesse aspecto. há um enraizamento em formas de vida dentro das perspectivas que nós defendemos. É necessário que essas formas de vida sejam explicitadas. Acho que seria mais honesto que se explicitasse o que elas são realmente capazes de produzir. E, dentro desse horizonte, é possível um tipo de confrontação que é de outra ordem. E mais, quer dizer, a circulação de ideias e de práticas ela exige dinâmicas de persuasão que não são exatamente da ordem do diálogo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É que talvez agora isso vem de todos os lados. É por isso que fica mais incômodo. Bora? Bora? Bom, agora eu, primeiro, já avisar para toda essa galera que está mandando questões, já saibam que não são todas que poderão ser lidas aqui, porque isso deve ter mais gente nessa sala do que gente vacinada no Brasil, né, gente? Então, eu vou ter que selecionar. Esse momento agora, eu separei algumas questões que dizem mais respeito a coisas que você apresentou daquele embasamento teórico do Zizek e que eu acho que vale a pena serem um pouco mais aprofundados, porque, enfim, de novo, temos uma sala ampla com pessoas com, enfim, momentos do entendimento teórico diversos. Então, acho que essas questões dá para desenvolver mais algum... Só vou mudar de lugar porque vai acabar minha bateria. Vou mudando, mas eu estou ouvindo. Pode falar. Então, para desenvolver mais um pouco dos pressupostos teóricos aí que você colocou para algumas questões ficarem mais claras. Então, vamos lá. Da Cristiane Ferretti, encarando a psicanálise como uma crítica à cultura, seria impossível compreendê-las sem separá-las, a psicanálise, e a crítica à cultura. Professor, conseguimos fazer uma reflexão acerca da... Do Felipe, Felipe Azevedo. Conseguimos fazer uma reflexão acerca da ruptura para Zizek e de vir para o Deleuze Guattari? Aí, da Michele Castro. Professor, na defesa de um novo tipo de sujeito, Zizek transita entre o pensamento marxiano e o pensamento frankfurtiano ou há uma soma ou uma mediação entre esses. Quer dizer, são três questões de três teorias que foram citadas aí. tá, legal. Maravilha, Silvia. Bem, primeiro, sobre a psicanálise e a crítica da cultura, eu dizia o seguinte, vale a pena sempre lembrar o que o Freud mesmo dizia, que existiam só dois tipos de ciência, a psicologia e as ciências empíricas da vida. Ou seja, ele não falava, olha, existe a psicologia social e a psicologia individual. essa diferença não faz sentido para ele, hipótese alguma, porque a figura do indivíduo autárquico, que a sua maneira ele organiza seus sistemas de interesses, certo, enquanto elemento em contraposição, em alguma forma de contraposição à vida social, certo, ela não existe no Freud, certo, o indivíduo é, na verdade, é a vida social em ato, aquilo que nós chamamos de indivíduo é a vida social em ato, o que a psicanálise faz dentro de uma experiência que existe, acho que teve um problema aqui, parou de, sumiu tudo, vocês estão me vendo, ouvindo? Ah, está ok, tá. Então, o que eu havia dito, o que a psicanálise faz, na verdade, dentro da sua experiência clínica, é uma, é imediatamente, eu diria, uma certa, é uma intervenção social, porque a ideia fundamental é que se você modifica os processos de internalização, de dinâmicas disciplinares da vida social, certo, então é impossível que esses sujeitos voltem à vida social preservando todas as, toda a efetividade da alienação, em última instância, as relações das quais eles são uma parte, elas vão se modificar, sendo a sociedade uma estrutura de relações, se você modifica os elementos, você modifica as relações, então não é possível você fazer, você fazer algum tipo de distinção nesse sentido, e é claro, agora é claro, você pode, em certas formas, porque não é só um nível de relações, você tem vários níveis de relações, você pode conseguir modificar certos níveis de relações e outros estarem bloqueados, isso vale nos dois lados, você pode fazer modificações macroestruturais e microestruturas se preservarem, e elas se preservam e elas, a sua maneira, elas corroem as possibilidades da própria transformação macroestrutural, e vice-versa, você pode fazer muitas transformações microestruturais e elementos macroestruturais paralisam a todo momento as potencialidades dessas transformações, então por isso também, por mais que seja paradoxal, essa especificidade dos processos clínicos, ela pede um complemento de transformação social, ou seja, a clínica, isso, como eu havia dito para vocês sobre essa luta de classe no interior da psicanálise, não é à toa que já nos anos 20, eu volto a insistir, para alguns ficou muito claro que a clínica se realiza como luta social, ou seja, ela tem o seu espaço, mas ela tem um certo momento onde ela só pode realizar aquilo que ela procura a partir do momento em que ela, em que ela autoriza, mas ela faz com que os sujeitos percebam que as dinâmicas do seu sofrimento, elas também são dinâmicas do sofrimento social, então para que esse sofrimento ele seja de fato, ele não fale mais na altura que ele fala, é necessário que você tenha uma passagem da clínica à luta social, essa sempre foi uma passagem complicada, ninguém está dizendo que é uma passagem simples, mas isso demonstra, entre outras coisas, eu acredito, porque que não se trata só de uma questão de crítica da cultura na psicanálise, trata-se de uma questão imanente à sua clínica, ela é própria da sua clínica, a não ser que você queira pensar uma clínica da resignação infinita, aí é possível, mas não me parece que seria justo com aquilo que a psicanálise conseguiu mobilizar. Isso é a primeira pergunta, a segunda, que é sobre a ideia de devido, essa ideia de transformação no GIG, Bem, primeiro, esse debate, eu insistiria, é o debate mais travado que se conhece dentro, digamos, pelo menos desse horizonte do pensamento crítico, que é um debate entre a psicanálise e essas tradições do leuze guatarrianas que vão dar na esquizoanálise e várias outras práticas. Esse é um debate mais travado por uma série de razões, até porque eu tenderia a dizer que os debates mais difíceis são aqueles onde as relações de distância e de proximidade são as mais complexas, onde, em vários pontos, a proximidade parece explícita e, em vários outros pontos, a distância é irredutível. É muito diferente se estabelecer debates onde você tem distâncias claras. Essa distância é uma distância obscura, eu diria, e isso vem entre outras coisas da gênese dessas teorias, não é à toa, vocês devem saber. O Lacan, num dado momento, antes do Doleuze publicar o Antiédipo, ele o procurou, pedindo para que ele fizesse parte da sua escola, e ele disse alguma coisa mais ou menos assim, não, eu só tenho, os discípulos são todos meio tontos, eu preciso de alguém como você. Ou seja, e é interessante, antes do Antiédipo, as colocações do Lacan sobre o Doleuze são muito, muito, muito elogiosas. E depois acontece essa ruptura e o processo trava em larga medida. E aí tem toda uma discussão sobre até que ponto as críticas são pertinentes ou não, quais são pertinentes, quais não são, também seria, acho que seria o caso de fazer esse tipo de definição, mas eu acho que isso ainda é um debate por se fazer. o Gigi que tentou fazer isso num livro chamado Órgãos Sem Corpos, o que eu particularmente acho que não é um livro bem sucedido, é o mínimo que se possa dizer, porque ele exigiria outra coisa, esse debate exigiria uma leitura sistemática, principalmente desse projeto capitalista de esquizofrenia nos seus pontos mais polêmicos em relação à psicanálise, uma reflexão sobre, mais uma vez, o que é o que é consistente do ponto de vista de uma defesa da psicanálise, o que não é, isso ainda vai ser feito, eu acho, isso não foi feito. E a última questão sobre a relação com os frankfurtianos, aí eu acho que a questão ela se dá de outra forma, o debate com os frankfurtianos no caso do Gigi, ele não é um debate muito extenso, ele é um debate muito pontual, se eu lembro assim, onde ele é mais organizado, é no mais sublime dos histéricos, é o primeiro capítulo mais sublime dos histéricos, porque aí você tem algumas colocações sobre o Marcuse, algumas colocações sobre o Adorno, em menos que nada, tem alguns momentos de elétrica negativa entra, certo, mas eu tendo a acreditar, até pelo que a gente já conversei com ele a esse respeito, é que eu acho que existe uma coisa muito parecida com ele, com o que nós encontramos também com o Badiou, que é uma leitura dessa tradição dialética, em especial no caso do Adorno, que talvez seja a figura mais complexa desse processo, como uma espécie de teoria da finitude, como uma espécie de retorno de um certo cantismo no interior do pensamento dialético, que é um tipo de leitura que se faz, não é à toa que, por exemplo, o Badiou vai aproximar a dor no Elevinas, é como se tivesse algum tipo de irrealizável, de inalcançável, que deve ter sempre o horizonte da práxis, daí a ideia da, ou seja, ele toma a dialética negativa literalmente, como se ela fosse amputada do seu horizonte positivo, racional de síntese, o que eu insistiria bem, desculpe fazer uma autopropaganda, mas um dos últimos livros que eu escrevi era exatamente para tentar insistir numa tese contrária, de que essa tese da dialética amputada, da dialética negativa que a dialética amputava, ela não se sustentava, então aí também acho que é um debate que poderia ter ocorrido, mas que não ocorreu da maneira como se esperava. Bom, acho que a gente pode fazer aqui um último bloco, tem muitas questões a respeito da questão do sujeito, que você desenvolveu bastante, mas ao invés desse assunto, vamos falar de outro assunto que está aparecendo bastante, dentro do qual aparece o problema do sujeito, que é então a pergunta de sempre o que fazer. Vamos ver como o público formulou então. Pode falar um pouco mais sobre, ah não, desculpa, espera só um minuto, como seria essa ruptura com a realidade do Gustavo Nogueira? Como seria essa ruptura com a realidade com o status quo se performando não pela dita nova direita, mas pelos que se identificam como esquerda. Agora, da Simone Aparecida, acho muito interessante, ah não, desculpa, desculpa, professor, qual a maior contribuição de Zizek ao pensamento crítico da nova geração? O que ele trouxe de novo e único que o diferencia dos outros intelectuais da atualidade? Essa é a pergunta do André Gustavo. E aqui sim a pergunta que articula a questão do sujeito com a questão da transformação, que é da Andréa Fernandes. Professor, como formar um novo sujeito para que a ruptura aconteça? O que move a transformação do sujeito em um novo sujeito? E aí eu vou colocar aqui de contrabando uma quarta pergunta, já que é o último bloco, eu acho que vale. Vladimir, é do Leonardo, é do Leonardo, Mousso Messi. Vladimir, tentando estabelecer interfaces entre o pensamento de Zizek e o seu próprio, é a pergunta do fechamento. Ainda mais considerando a importância que figuras como o Hegel e Lacan ocupam em ambos, como você enxerga a influência da produção dele na sua? Ou em que pontos as inquietações de vocês se cruzam? Tá, então deixa eu só recapitular, Silvia. E lembra a primeira pergunta. Vamos ver se eu acho também, porque tem pergunta para o diabo aqui. Peraí. A primeira... Ai, gente, perdi. Alguém aí lembra? Pode ajudar a gente. Gustavo Nogueira. Gustavo Nogueira, é, isso aí. Como seria... Tá. Lembrou? Porque eu estou perdida. Como seria a ruptura com a realidade que o Estado... Tá, ruptura e realidade, tá bom. Aí a segunda... O sujeito... Como formar, forjar esse sujeito que rompe... Tá. 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 Vamos lá. Se alguma, você me fala. Sobre essa pergunta sobre a questão da ruptura com a realidade, eu lembraria o seguinte, esse topos da crítica da realidade é um topos que a psicanálise ela recupera da estética, na verdade. Laca recupera do surrealismo. Vocês devem lembrar, quer dizer, o conceito de realidade no surrealismo é um conceito de espaço reificado. A realidade é um espaço de reificação social. Ou seja, aquilo que orienta a consciência na sua prática ordinária, na sua prática ordinária de linguagem, na sua prática ordinária de trocas, na sua prática ordinária de reprodução material, ela é um espaço reificado. Então, a crítica da reificação ela precisa, só pode ser feita nesse caso, pela expressão de uma dinâmica libidinal. No caso do surrealismo é um pouco esse. Uma dinâmica libidinal que a realidade nega e, no entanto, a sustenta. Daí a ideia de uma sobre-realidade, de uma surrealidade. uma surrealidade. Ou seja, daí por que para o surrealismo o recurso à psicanálise é um recurso orgânico. Orgânico. Porque é a psicanálise que vai dar essa estrutura libidinal que é o traço de real no interior da experiência social. Ou seja, ele não é o elemento onírico, como se fosse a fantasia e a realidade. Não, é o elemento mais real. É a única coisa que é de fato real. onírico é a realidade. Então, nesse sentido, esse é o primeiro dado que eu acho importante para entender um pouco do que se trata. Então, a questão fundamental é em que condições a experiência política pode se apoiar, por um lado. E, por outro lado, ela pode dar vazão a uma espécie de, digamos, de deposição das estruturas reificantes da realidade social para que algo da ordem do que é a efetividade da experiência da economia libidinal dos sujeitos possa encontrar lugar. Aí você percebe, é uma articulação muito interessante entre psicanálise e política, ou entre clínica e política, que foi um topos clássico do pensamento crítico e da praxis no interior do século XX em vários momentos. Em vários momentos. desde as críticas às institucionalidades, não só a institucionalidade do Estado, institucionalidade do hospital psiquiátrico, institucionalidade da escola, institucionalidade da empresa, em nome de uma certa potencialidade, virtualidade potencial das dinâmicas libidinais efetivas, ou seja, um pouco o desejo contra a estrutura de uma certa forma, ou pelo menos a emancipação, algo de emancipação que se passa sobre a forma do desejo contra as limitações da estrutura, esse é um topos que eu lembrei a vocês, ele é constituinte das lutas sociais no interior do século XX e até hoje, de uma certa forma. Então, abandoná-lo, mais uma vez, seria tirar um dos elementos mais fortes, me parece, do que é a experiência crítica que nos constituiu e que ainda nos constitui. E aí, sobre a questão da emergência de novos sujeitos, eu lembraria também, mais uma vez, não é possível pensar os processos de transformação estrutural da sociedade, simplesmente, isso não é simples, mas de tal forma, não é possível pensá-los como processos de modificações das bases, das estruturas de circulação de riquezas, de bens e de lugares de poder. Por quê? Porque, entre outras coisas, essa limitação, ela deixa intacta um elemento que é o elemento que é responsável pela resiliência do poder, que é, entre outras coisas, a emergência de um novo sujeito, ela implica, ela só se realiza lá onde a gramática da vida social é deposta. então há uma decomposição gramatical como condição para essa emergência. Essa decomposição não é, ela impede que a luta política se transforme em uma luta onde as gramáticas são preservadas e simplesmente os lugares são modificados, ou os ocupantes dos lugares são modificados, porque modificar ocupantes de lugar, por mais que seja complexo, não é impossível. E acho que esse é um elemento que o juiz é que acaba, ele levanta, eu estava até vendo em um dos seus últimos textos onde ele começa a falar sobre esse estranhamento que ele tem de dentro desse processo de emancipação social, perceber figuras do feminino que vão sendo, vão circulando pela indústria cultural como as figuras responsáveis, quando as figuras masculinas vão aparecendo como as figuras, digamos, incapazes, fracas, e a colocação que ele faz é um pouco, bem, isso demonstra como, entre outras coisas, é possível ao capitalismo imaginar uma modificação nos ocupantes, mesmo do que diz respeito ao gênero, nos ocupantes dos lugares do poder, sem que a estrutura gramatical do poder se modifique radicalmente. Que era uma maneira um pouco de lembrar como o capitalismo se perpetua. E talvez, até se eu informar de uma maneira muito interessante lembrar o que é de fato o patriarcado. Porque se você lembrar do ponto de vista psicanalítico, o patriarcado ele é, antes de qualquer coisa, uma forma de gozo ligada a uma noção de gozo fálico que organiza todas as posições atuais. não só as posições daqueles que são colocados sobre as figuras do masculino, mas também sobre aqueles que são colocados sobre a figura do feminino. Por isso, a queda, o desabamento dessa forma de gozo implica uma desarticulação gramatical radical de todos os lugares. E aí vem uma questão, bem, aí tem, aí teria toda uma discussão que eu sei que ela não é uma discussão simples, ela tem uma série de nuances, ela toca vários pontos importantes, mas eu só queria lembrar isso para para mostrar como como há uma, como essa tópica de uma emergência de um novo sujeito político, ela não é, mais uma vez, como disse o colega, ela não é uma paixão de gremia estudantil, ela é uma consequência interessante de um problema, de um problema estrutural concreto nas nossas lutas sociais, ou nos limites das nossas lutas sociais. e que pode, é um risco, inclusive, que assombra as nossas lutas sociais e que muitas vezes pode limitar a sua capacidade de transformação através da ilusão da sua efetiva realização. e, por fim, sobre a questão que o colega, ou que a colega não lembro mais, colocou sobre as minhas diferenças com o pensamento do Gigi, já que as articulações de autores são simétricas, eu diria, bem, acho que eu faço um pouco parte de uma, de uma, sei lá, de uma geração ou uma coisa parecida, para quem, esses primeiros livros do Gigi que foram muito importantes, porque eles retomavam em outra, sobre outra base, uma possibilidade de alguém que estava vindo da psicanálise se reconciliar com o marxismo, que, daquele momento, até então, pelo menos do ponto de vista dos que trabalhavam com a psicanálise, era uma articulação muito interditada, muito difícil de ser feita, e ele permitiu, ele permitiu, permitiu isso, através de um tipo, de um Marx, que era muito brasileiro, que lembrava muito da tradição marxista brasileira, uspiana, por exemplo, de onde eu vim, que era essa articulação entre Marx e Hegel, por mais que uma articulação dele não fosse a articulação que se fazia na USP, haja vista o embate entre ele e o Rui Fausto, que eu acho, eu tenho um apreço enorme pela obra do Rui Fausto, acho que tem momentos absolutamente geniais, mas não acho que esse momento tenha sido um dos melhores momentos, acho que teria articulações interessantes a serem feitas. Então, por exemplo, o Menos que Nada tem trechos muito interessantes sobre um um dos eixos dessa tradição do marxismo uspiano, ou pelo menos de um certo tipo de leitura do Hegel e do Marx, que era o Lebrun, que não era marxista, mas, bem, que era uma peça importante desse debate, a sua maneira, que mostrava um pouco um tipo de articulação que poderia ser interessante. importante. Então, eu diria, bem, por um lado, isso de fato ocorre, se vocês quiserem saber de distinções e diferenças, eu tenho, bem, por um lado, do ponto de vista teórico, eu acho que que é uma que também é um ponto, que é uma questão prática, né, eu acho que existe nele, no Badiu, um problema, a meu ver, interessante, mas do qual eu não poderia concordar, que é uma certa recuperação das dimensões tradicionais de intervenção política, no interior do debate da esquerda, que mesmo que não seja sobre a forma da conquista do Estado, mas é sobre a forma, digamos, da desqualificação de todas as dinâmicas, digamos, mais autonomistas, todas as dinâmicas mais de, digamos, de revolta e de organização direta dos processos decisórios, daí talvez muito a discussão sobre a liderança, e não é à toa que é o Lenin que é recuperado, não é o, nem mesmo, quer dizer, figuras como Trotsky, por exemplo, desaparecem por completo, não que eu seja trotskista, longe disso, mas eu só acho que isso indica uma certa concepção de centralidade, talvez, de centralismo, que eu teria muita dificuldade em aceitar, embora possa aceitar certos centralismos estratégicos, provisórios, mas que não acho que seja o caso no caso dos dois. Haja vista, por exemplo, a maneira como o que o Baidu ainda fala sobre a revolução cultural chinesa e onde que, embora ele se interessa tudo bem, pelas comunas, pelas dinâmicas das comunas, a comuna de Xangai, a comuna de Petrogrado, que aí eu acho que é uma, pelo menos esses foram os últimos textos que ele fez, aí a inflexão é mais interessante, mas eu tenderia um pouco a, eu acho que isso tem a ver, entre outras coisas, com uma certa, uma certa concepção de contingência e da relação entre política e contingência, que talvez fosse interessante desdobrá-la de outra forma, que não só sobre a forma do acontecimento, mas também sobre a forma da organização, que significa uma organização que dê conta da contingência como seu processo estrutural, eu acho. Mas teria muito mais coisa a dizer, só para não ficar sem resposta. bom, meus queridos, eu fiz uma confusão e acabei pulando essa pergunta do André, que está querendo saber aqui qual é a contribuição específica do Zizek no nosso mundo, para não ser cancelada, eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou pedir para o professor ser o mais breve possível, quer dizer, que foi a pergunta do André, que eu tinha feito, só que a gente pulou depois. É, a gente pulou, é verdade. Não, André, veja, eu teria de fato muita coisa a dizer, mas eu acho que talvez para ficar em uma coisa, acho que o Zizek teve como uma das grandes contribuições, ele retoma esse debate entre uma certa tradição marxista e a psicanálise, no momento em que o debate estava travado, e acho que ele faz isso, entre outras coisas, com a autoridade de quem vem de uma experiência de socialismo real, então vem com uma leitura bastante consolidada dos autores da tradição marxista, certo? Que não só Marx, Marx, todos eles aparecem, Marx, Althusser, Lukács, Escola de Frankfurt, certo? Os autores da teoria praxis, certo? Que dá a própria Gustavo lá, os debates internos dos países de socialismo real. Veja, para você ter uma ideia de como isso tem a sua relevância, é importante, peguem, por exemplo, a terceira e a quarta geração da escola de Frankfurt, seria um outro ponto interessante. Pegue alguém como o Honneth, por exemplo, quando ele vai escrever um livro chamado A Ideia do Socialismo. Qual é o autor que ele mais cita num livro chamado A Ideia do Socialismo? O Stuart Mill. Ou seja, toda a tradição do debate da esquerda, o debate que ocupa o século XX, desaparece por completo. E um elemento interessante do Gigi é que ele recupera esse debate. Ele recupera, ele dá atualidade e permite, então, que uma série de problemáticas clássicas, sei lá, de ditadura do proletariado, violência revolucionária, certo que eram temáticas que não podiam nem ser citadas, mas retomem da sua maneira. Aí você pode criticar ou não, mas são temáticas que apontam para problemas reais e precisariam ser tratadas dessa forma. Muito bem, então, encerramos aqui essa nossa primeira aula desse ciclo que continuará no próximo encontro a respeito da Angela Davis e vai ser apresentado pela Raquel Barreto com a mediação da Anne Kiangala. Vou agradecer muito para o Safatle em meu nome, em nome de todas as pessoas que estão. Valeu, excelente, muito bom, obrigado, te amamos, está maravilhoso. E é isso, rapaziada, espero que todos tenhamos feito muito bom proveito. Tchau. também agradeço a todos, agradeço a você, Silvia, e até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.